O treinador psicofísico José Rubens Delia. Olá José, uma boa noite. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo aqui ao News 19 Horas. Renato, obrigado. A notícia é boa, né? Que você tá dando pra todos nós, né? Sem dúvida uma boa notícia, mas é realmente isso. Eu, pelo menos, quando eu durmo mal à noite, eu tenho filho pequeno, a última coisa que eu quero é fazer exercício. Mas a atividade física, então, além de ser boa pro nosso corpo, é pro nosso cérebro também. É, você vê que é uma pesquisa ainda, eles estão ainda em desenvolvimento, mas os melhores nomes do mundo estão envolvidos nesse processo. Eu posso falar com você que é muito triste o outro lado, né? Que 40% da população do mundo não dorme, a quantidade que até então seria melhor que a de 7 a 9 horas por dia. O que isso acontece, porque, na verdade, isso é um... Aparece no mundo como o ideal pro sono, que seriam 9 horas secas. Mas eu tenho até exemplos, como treinador olímpico, de pilotos e tudo. A gente tem uma academia aqui em São Paulo, que trabalha com essa parte cognitiva e sensorial, que existem pessoas que são um modelo importante pra ajudar o processo dessa descoberta. Por exemplo, dentro da minha história, eu tive, na verdade, alguns atletas, enquanto trabalhei com seleções de ciclismo, ciclistas que não dormiam muito e tinham alto rendimento. porque eles já pedalavam, porque a pesquisa foi realizada em cima da bicicleta, muito dentro desses grupos que eles montaram de não-atletas, né? Mas eu posso dizer também que dentro desse mundo, a gente tem vários modelos de pessoas que dormem muito pouco e não sentem a diferença. José, agora a gente está falando aí de uma atividade moderada e o estudo foi feito ali baseado no ciclismo. Mas a gente pode englobar as outras atividades físicas, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ou até um pouco, sei lá, um tempo de musculação ali dentro de uma academia. E que tipo de atividade moderada? Quando a gente diz, seria ali meio também pelo tempo, né? Nada muito excessivo, teria um tempo indicado? O tempo que eles estão recomendando é o tempo que nós já descobrimos que é o suficiente na prática. Isso deixa a gente muito feliz, nós, treinadores, fisiologistas, especialistas nisso. 20 minutos que a gente chama de aquecimento longo, que o aquecimento normalmente leva 10, 15 minutos. Mas isso realmente faz as pessoas ficarem inteiras. Agora, o que acontece, né? Existem pessoas que reagem bem ao processo desse aquecimento e têm um rendimento. Outras que só perto do aquecimento, mais um pouquinho de tempo, elas permanecem inteiras. Eu vou te dar alguns relatos. Eu trabalhei no começo da minha vida no esporte, numa fábrica de bicicletas. E aí, como eu cuidava dos ciclistas e do clube, na verdade, me chamavam, porque no período noturno, aqueles que faziam o turno da madrugada, tinham muitos acidentes, e acidentes graves, porque dormiam na máquina. Então, resolvemos realizar uma atividade física de 15 a 20 minutos, coletiva, e caiu muito o número, e eles continuavam mais acordados e atentos. Uma outra, uma outra também. Uma outra, eu trabalho com pilotos, viajo com eles para as competições. A gente tem muitas... O Brasil tem muito automobilismo, e quando os brasileiros vão lá para fora, eles precisam de suporte. Eu tenho um piloto, inclusive foi campeão do mundo de kart, ele dormia 5 horas por dia. Era uma preocupação, mas eu acordava com ele e realizava, estou vendo as imagens aí do exercício, uma série de atividades, exercícios, e até, às vezes, correndo, no lado do rio, fazia uma corrida de 30 minutos, ele ficava inteiro. Porque o alto risco do esporte é muito grande, mas o alto risco entra, como te falei, do acidente na empresa, e eu, particularmente, também. Por exemplo, como eu trabalho com muitos clientes, eu tenho alguns clientes antigos comigo, que estão há 30 anos, eu tenho 68. Então, eu vou à casa deles, numa executiva, às 4 horas da manhã. O meu sono, eu sou de dormir 7 horas, no mínimo. Meu sono fica reduzido, porém, eu tento, quando dá, eu deixo ele longo, porque eu durmo mais cedo. Mas, na verdade, você fica para dar aula, você dá aula, mas depois dá um sono, viu? Depois você quer dormir, você vai dormir, até, às vezes, eu fico dormindo no sofá da casa dela, pós o meu trabalho. Tá certo, então. Todos os recados anotados aqui, vamos seguir a risca. José, muito obrigada pelo bate-papo. Uma boa noite, uma boa semana para você. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço, Renata. Até mais.